Olá, sejam todas e bem-vindos às lives de hoje. Hoje é segunda-feira e tem live para você curtir aqui no YouTube. Se faltou alguma live, deixe aí nos comentários. E também comentem qual é a melhor live de hoje aqui no YouTube. Vamos conferir as lives que vão rolar aqui no YouTube e também em outras plataformas. Confira! E atenção! Se liga que na Globo hoje tem os varões a pisadinha. Na Globo, o encontro com Fátima Bernardes, às 10h45, no encontro com Fátima Bernardes. Os varões a pisadinha. Então, vamos para as lives de hoje. E aqui no YouTube as lives estarão início às 20h com Lucas Félix. Luca Félix, no Instagram e também no YouTube, às 20h. Vamos para a próxima. No Instagram também teremos a live de Tereza Cristina. A live diária Tereza Cristina no Instagram. Então, se faltou alguma live, deixe aí nos comentários. Comenta aí qual o nome do artista para todo mundo ficar sabendo. Sejam muito bem-vindos. Se inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. E segue lá no Instagram, Júnia Divulgações Oficial, hoje no Fontes 21. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Transcrição e Legendas Pedro Negri.